Vem cá, querido, vamos dar aquele beijo gostoso de bom dia? Vamos, um beijo pra nós e um beijo pros aniversariantes do dia, que a nossa lista tá grande, hein? Ah, vamos começar já então, Gabi, conta aí. Um beijo pro Marcelo Pitty, ator que tá fazendo aniversário hoje, parabéns pra você, viu Marcelo? Hoje também é aniversário dela que eu acho maravilhosa, Sigourney Weaver, gente. Nossa, eu gosto muito. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, é uma trava-linguinha pra gente aqui, né? Atriz, diretora, maravilhosa, um beijo pra você. É mais fácil falar esse nome. Nossa, o sopaque ajuda. Deixa eu passar uma temporada lá em São Joaquim da Barra, uma temporada de um fim de semana e você vai ver também. Nossa, volta craque. Bom, temos cantor na área. Quem? Vamos começar a semana então, vamos ver como é que é. Passo, difícil? Eu sempre achei, quando era pequeno, quando era uma criança, por causa do nome, eu achei que fosse uma mulher. Mas depois eu vou te contar o porquê. Tá. Vamos ouvir? Vamos ver então. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Ó, uma dica, ó. Uma dica aqui, ó. Tô com uma saudade louca, foi gostoso encontrar você. Não, eu achava que era uma mulher, mas não é pela voz, não. Alguém do Cavaquinho? Do Cavaco. Nelson? Não. Não, não lembro. Royce do Cavaco. Royce, é verdade. Porque eu, quando eu era pequena, eu ficava imaginando uma Joyce, uma criança assim, né? Até que depois, né? Royce do Cavaco, parabéns. O tempo passa, gente, toma noção das coisas e fala, ah, Joyce. Mas eu imaginava uma Joyce. Beijo pra você, Royce. Parabéns. Temos outro cantor. Ai, gente, já comentei? Essa sim é mulher. Comecei nem mal, né, já, essa semana eu vi. Vamos ver quem é a cantora? Quem é o cantor? Dobro os joelhos quando você me pega, me amassa, me quebra. Ai, Isabela Taviani. Exatamente, maravilhosa. Um beijo pra você, Isabela. Feliz aniversário. Hoje também é aniversário do Max Dimon, baita de um ator. Nossa, ele tá parecendo de cabra nessa foto, olhando assim no primeiro momento. Bonitão ele, né? Eu acho. Hoje também é aniversário da Karina Bach. Beijo pra você, Karina. Beijo. A Yudi Silva também tá fazendo aniversário hoje. Um beijo enorme pra você, Yudi. E a gente encerra a nossa lista com mais um cantor. E agora o Tiririca pode voltar, né? Ai, mas não vamos botar, não. Nunca mais na vida, gente, porque sério. O Tiririca voltou. Ai, nunca mais, Gal. Voltou pro nosso programa, voltou pro congresso. Ai, nunca mais. Porque olha que palhaçada, mas enfim. A frase ficou. Quem é o cantor? Quem é o cantor? A gente manda quem é o cantor. Vamos ver, Gal. Conta pra gente. É mais contemporâneo. É. Ai, meu Deus, não tô lembrando. O nome dele é o sinônimo de... O sobrenome. É o sinônimo de oceano no plural. Oceano no plural. Não, não. Bruno Mars. Um plural bem errado, tá, gente? Eu sou o tanto dele. É um plural bem equivocado, né? É, Mars. Igual o A. Não, não posso dar spoiler. Maravilhoso. Gente, nossa brincadeira no sábado, o rei deu pérola, que a gente vai lembrar o resto do ano. Foi muito bom. A gente não pode contar, mas depois a gente brinca. No dia 16, quer dizer, o dia 15 é uma terça, né? Não, é uma quinta. É uma quinta. É uma quinta. Ai, na sexta eu não vou estar aqui, eu vou fazer o Mulheres, não vou nem poder comentar com vocês. Ô, gente. Aliás, um spoiler, tá? Dia 16 de novembro e dia 19, que são a sexta e a segunda, próximas aí as emendinhas do feriado de novembro. Eu estarei no lugar de Regina Volpato, lá no Mulheres, acompanhando a galerinha lá também, matando a saudade, né, do Mulheres. E a Marise vai estar aqui com vocês, acompanhando a delícia do Revista da Cidade, vocês matando a saudade dela também, né, gente? Gente, muito gostoso esse intercâmbio, pra Regina também poder descansar um pouquinho no feriado, tá bom? Claro. A gente já começa com notícias por aqui? Vamos lá, né? Vamos lá? Acabou o Insta? Acabou. Ah, acabou muito bem com o Bruno Mars, adoro. Pois é, eu também adoro ele. Bom, vamos falar de um casal, que a galera tá shippando, mas segundo um dos integrantes desse casal, na verdade uma das integrantes desse casal, disse que não, gente, é tudo boato, não faz o menor sentido. Estamos falando de Vitória Estrada e João Vicente de Castro, que são os protagonistas de Espelho da Vida. E ó, a novela mal começou e esses dois já estão arrebentando, viu? Sério? Sim. É a novela da Sey? É a novela da Sey, já. Eu ia estar assistindo essa, é aquelas novelas espíritas, não é? Sim. Que eu gosto. Sim. Ah, dá um jeitinho de assistir depois, lá pela internet, né? A hora que a Alice estiver mamando, assim, quietinha, aí você coloca ali no celular, vai assistindo, né? Você vê que hoje em dia a Alice tá cada vez mais agitadinha, né, gente? Sim, não, tem que tomar cuidado, né? É mamando aqui e me apertando, me arranhando do outro lado, tem que segurar a mãozinha dela até. Bom, a Vitória deu uma entrevista aí pra Patrícia Kogut, lá do jornal O Globo, desmentindo essa história de que ela e o João teriam alguma coisa, né? Ela falou o seguinte, eu estou solteira e fico surpresa com essas notícias que aparecem e que não se baseiam nas palavras de ninguém. Nem eu e nem o João falamos nada que levasse a esse entendimento. Mas, ao mesmo tempo, eu não fico brava e nem revoltada. Significa que as pessoas estão gostando de ver o casal na novela. E isso é verdade. Os dois estão tendo uma química maravilhosa na tela, viu, Rê? Maravilhosa mesmo. Espero que também curtam a Júlia com o Danilo. O João é um grande parceiro e estamos muito unidos nesse projeto. Isso é o que importa. Vale lembrar que essa é a segunda novela dos dois. E é a segunda protagonista da Vitória Estrada, né? Ela tinha feito outra novela das seis, que era... Ai, gente, que difícil, né? Uma pessoa que não assiste mais a novela das seis, não pode nem ajudar. Olha, verdade, não foi nem Orgulho e Paixão. Foi anterior a Orgulho e Paixão. Já esqueci o nome, gente, da novela. Olha só que coisa. Mas tudo bem. Um pouco vem, quando você mesmo esperar. E o João Vicente de Castro também, ele atuou em Rock Story. Ele foi um vilão, ele se deu super bem. E a Globo falou, epa... Esse cara é bom. Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. A gente achava que ele só fazia comédia, mas o cara é bom. E aí, botaram ele pra ser mocinho. Ó, a novela que a Vitória Estrada protagonizou, muito obrigado, produção e direção, foi Tempo de Amar. Foi a primeira novela dela e agora, segunda protagonista. E ela ganhou esse papel depois de um remelexo que rolou ali na Globo, viu, Rê? Porque não era pra ela esse papel. Ah, não? Não, não. Esse papel tinha sido destinado, a princípio, para Isis Valverde. Ah! Só que aí a Isis, né, engravidou. É. Vem Vitória Estrada. Muito bom, né? Oportunidade pra ela. Claro. Porque ela fez um papel maravilhoso lá. Abriu uma porta maravilhosa pra ela, pra demonstrar que veio, né? Tá se fixando e se firmando ainda mais. E é uma linda, né? E atuar em novela da Elizabeth Jean é uma coisa que todos os atores gostam de fazer, viu? Porque são novelas fofas. São novelas fofas que ficam marcadas, assim. Dá uma boa audiência pro horário, né? Exatamente. Ficam na memória das pessoas, assim, como aquela coisinha gostosa que ele ia ver de novo. Exato. Vamos lá voltar com o Gabi, então. Quero saber. Vamos falar de qual notícia primeiro? Pois é. Vamos falar dessa treta, gente, do mercado televisivo? Porque a gente já noticiou aqui o fim da parceria do SBT com a Disney, né? Sim. Isso tá gerando uma dor de cabeça lá pro SBT por causa de grana, né? Vocês vão ter que correr atrás aí desse prejuízo que a Disney vai causar ao cofre aí do SBT. E parece que o SBT ficou tão magoado, tão magoado com o fim dessa parceria, e a Disney também, que agora tá sobrando até para uma produção que o SBT fez junto com a Disney, que é aquela série Z4, que foi ao ar recentemente. Os meninos, né? Foi super bem de audiência, né? Passou aí da Casa dos Dez Pontos, que pro SBT é uma ótima audiência, e pra Disney também. Agora, a Disney não quer mais saber de veicular essa série lá no SBT. Segundo conta aqui o Flávio Rico, é possível sim que exista uma nova temporada, porque os meninos foram muito bem, a série foi bem também. Não foi bem na parte de vendas de shows, e não emplacaram muito bem a parte musical, mas a dramaturgia sim. E aí talvez a Disney continue com essa produção. Só que, se rolar uma segunda temporada, não será exibida no SBT, será exibida em qualquer outro canal, em qualquer outra emissora, que não vai ser no SBT. Eu acho que o fim dessa parceria aí ficou uma rusga que ninguém mais quer, enfim, tocar nessa filha. Enfim, vamos ver como é que vai ser, né? Bom, mas e aí? Tem mais notícia pra contar? Vamos, vamos falar. Temos bastante tempo, vamos focar. Temos bastante tempo, vamos focar aqui um pouquinho mais, porque é o seguinte, a Record tá dando outros passos, passos diferentes na parte de produção de dramaturgia. A gente já comentou aqui, há um tempo, que as novelas da Record e as minisséries têm sido todas feitas em coprodução com a Casa Blanca, lá nos estúdios que a Record tem no Rio de Janeiro, né? Que ela extinguiu o Rec 9 e tudo mais. Só que agora, como a Casa Blanca tá ocupando todo o espaço lá no Rio de Janeiro, Flávio Rico tá contando aqui pra gente que a trama que vai substituir Jesus na programação, a gente já comentou aqui, que vai ser Jezabel, não vai ser mais feita em parceria com a Casa Blanca, e sim com a Formata. A Formata, que é uma produtora de uma querida, que é a Dani Busoli, que inclusive também é a responsável pela produção dessa série que a gente acabou de falar, a Z4. Então é uma parceria da Disney com a SBT, que a gente acabou de dar notícia. Então a Formata Produções, que vai ser a responsável pelo desenvolvimento dessa novela junto com a Record. A gente pode chamar de novela, né, a Jezabel, porque eles estão prevendo aí 80 capítulos, gente. 80 capítulos é uma novela, né? Uma novela um pouco mais curta, mas é uma novela. Lá na Globo eles chamam de, como é que é, super série, gente. Não inventa nome, né? Super série, quase novela. É novela, é novela, né? Porque tem continuidade, assim, é novela. E vai ser feita também aqui em São Paulo. Coisa que a Record, gente, eu não lembro qual foi a última novela que a Record gravou aqui em São Paulo. Desde que a Record comprou lá o Rec9, já há alguns anos, né? Tudo tem sido feito lá no Rio de Janeiro. Então, a Record vai produzir essa novela aqui em São Paulo, o que muda também um pouco o cenário da dramaturgia nacional, porque hoje está totalmente focado lá no Rio de Janeiro. É verdade. Tirando o SBT, que faz ali nos estúdios em Osasco, né? Bom, é bom para o mercado, porque dá uma movimentação, movimenta também o polo cinematográfico, né? Audiovisual daqui de São Paulo. Então, sorte aí para a Record nesse novo passo, né? É isso aí. Já que a gente está falando de novos passos, vamos falar dos novos passos de Dona Maísa Silva. Por quê? O que ela está fazendo? Gente, essa menina vai... Bom, ela vai estrear agora, nessa quinta-feira, no cinema, aquele filme Tudo por um Popstar. Tá. É um filme que eu acho que a garotada vai amar, né? Porque é baseado num livro da Thalita Rebouças, que também já virou um espetáculo de teatro, e que os adolescentes adoram, 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 adoram. E a Maísa está contracenando com a Mel Maia e com a Clara Castanho. Então, é um trio parada dura. Todas começaram criancinhas, né? Exato. E é um trio, gente, maravilhoso, que está crescendo e cada vez mais mostrando seu talento na televisão. E agora, vou mostrar o talento no cinema. E ela, a Maísa Silva, falou que agora, né, que ela passou por essa temporada lá em Nova York, ela deu uma entrevista pra gente lá no Notícias da TV e falou que sabe qual que é o próximo passo dela enquanto artista? Carreira internacional, meu bem. Olha! Carreira internacional. Que chique, que legal. A Maísinha, ela já fala inglês fluentemente. Ela já fez entrevistas com vários atores internacionais. E ela chega pra conversar com os artistas gringos, gente, na maior naturalidade. Igual eu estou conversando com você aqui. Ela fala como se o inglês fosse a língua... Gente, ela nunca morou fora, né? Nunca morou fora. Só que como ela estudou desde muito pequenininha o idioma, hoje, menina, sai natural. É fluente. Ela vira a chavinha aqui e vai numa boa... Dá, assim, dá uma aula até pra marmanjo que nem eu, né? Que eu fico, Jesus amado, que fluência. Parabéns pros pais dela, né, que incentivaram a estudar logo desde pequena. Porque aí abre... Já perceberam o tanto que ela sempre foi prodígio em tudo, né? Exato. E pra nós, né, quando a gente fica adulto, a gente acaba criando mais resistência, mais dificuldade também, né, pra aprender o idioma. Então, os pais dela fizeram certinho. Tanto que, pelo fato dela já ter feito um curso de interpretação agora, durante essa passagem pelos Estados Unidos, tá fazendo trabalho cada vez mais de atuação, porque ela tinha estreado como apresentadora. E ela fala inglês fluente, ela falou, por que não me arriscar fora do país? E ela já tem a fluência no idioma mesmo? Então, gente, voa maisinha. Voa, porque a gente sabe que o SBT é pequeno para o seu talento. É verdade. Voa mesmo e estaremos aqui aplaudindo, né? Pois é. E o SBT tá tentando tirar proveito o máximo possível desse talento da Maisa, né? Tanto que ela vai ganhar um programa muito em breve. É um programa que foi pensado pra internet, muito provavelmente vai ocupar aí os domingos do SBT. Porque a Maisinha, gente, é um sucesso comercial. E o SBT tá de olho no potencial dessa menina e não vai deixar ela ir embora assim tão fácil. Então, SBT, fica atento, porque ó, vai ser difícil segurar essa menina, viu? Ela é talentosérrima. Olha, eu tô torcendo, viu? Pra que o sucesso dela seja cada vez maior. Eu também. Agora aqui na lista, essa aqui tá antes dessa, mas eu fiquei curiosa por essa daqui. Menina! Porque essa aqui parece bafo. Então, parece... É ou não é? Mas não é uma coisa assim tão grandiosa. Não é uma coisa tão grande... Dá pra falar dela antes? Dá, dá pra falar antes sim. É a segunda da ficha 2 aqui, diretora. É da Thaís Araújo. Que ontem a Thaís apareceu pela segunda vez ao vivo no comando do Popstar. E aí na primeira semana, né? Eu até comentei aqui no programa, ela tinha dado umas derrapadas, mas assim, não tanto por ela. Ela ficou um pouco atrapalhada com os comandos que ela recebia, com as falhas técnicas. A gente sabe que não é fácil trabalhar no programa ao vivo, né? A gente sabe que a Globo, sempre que faz um ao vivo, dá umas escorregadas assim, violentas, né? Impressionante, né? Impressionante. É impressionante. É impressionante. Como é que pode, gente? Mas enfim, eles conseguiram na semana passada fazer todos os ajustes. E já nessa semana, meu bem, não teve o que colocar defeito em Thaís Araújo. Não teve o que colocar. Ela tava tão natural. Segura. Tão natural. E tão assim, à vontade, com os participantes, com o palco, com a dinâmica do programa e tudo mais, que até um leve piti com a Fafi Siqueira ela deu no palco. Deu? Deu assim, mas foi assim, na base do bom humor, sabe? Porque a Fafi Siqueira, quando você pensa na Fafi enquanto atriz... Gente, eu não consigo pensar na Fafi fazendo outra coisa que não seja imitando Roberto Carlos. Que ela passou a vida inteira imitando Roberto Carlos. É verdade. Eis que a Fafi surge no palco nessa semana e canta o clássico Portão do Robertão. Gente, ela deu uma roupagem maravilhosa. A interpretação ficou incrível. Só que aí, a Thaís Araújo subiu já no palco, assim, impressionada, tal, e não sei o quê, e quis implacar uma brincadeira com a Fafi Siqueira. Só que a Fafi Siqueira não comprou a ideia. E a Thaís Araújo ficou assim... Deu uma desmontada. Pô, Fafi, entra na brincadeira, sabe? Deu um berro, assim, no microfone e a Fafi deu um susto, assim, pra trás. E falou assim, ai, tá bom, né? E entrou na brincadeira. A brincadeira foi... Logo que a Fafi se apresentou, a Thaís falou assim, eu posso fazer uma pergunta? O que o Roberto Carlos achou da sua apresentação? Então, foi uma deixa que a Thaís Araújo deu... Pra ela continuar imitando. Pra Fafi imitar o Roberto. E a Fafi disse assim... Não sei, ué. Desmontou a Thaís Araújo na hora. Deu pra ver a cara da Thaís desmontada. E aí, essa foto aí, é o momento em que a Thaís Araújo dá o pitico à Fafi. E a Fafi, ah, vocês estão vendo a cara de nervosa da Thaís e a reação da Fafi Siqueira. Será que a Fafi não entendeu? Eu acho que ela estava tão, assim, ainda inebriada com a performance dela, que ela não se ligou na brincadeira. Ah, não entendeu, não entrou na brincadeira porque não entendeu. Mas tudo isso, gente, foi na base do bom humor, tá? Que não foi na arrogância, né? Não, de forma alguma, de forma alguma. Eu assisti, inclusive, esse texto aqui foi meu, eu que publiquei esse fim de semana lá no Notícias da TV, e aí, obviamente, que a Fafi entrou na brincadeira, fez a imitação lá do Roberto e tudo mais, só que deu pra perceber que a Fafi não estava no... Não estava tão à vontade. Ela não estava, assim, preparada pra fazer essa imitação, né? Embora a performance dela em nada tivesse lembrado o Roberto Carlos. E a Fafi mandou muito, muito, muito bem. A Thaís Araújo, ela está tão à vontade, tão à vontade nesse programa, que já é a segunda vez consecutiva, que ela faz uma reclamação muito pontual, que é exatamente a minha percepção enquanto telespectadora e crítico de TV. O quê? O Erie Johnson, gente. As performances horrorosas do Erie Johnson. E aí, ela sempre faz uma observação. Erie Johnson está sempre recebendo notas altas porque tem amiguinhos no time, no júri... Ela falou isso? Ela falou pela segunda vez. Pela segunda vez. Quer dizer que ele está ganhando ponto pela brodagem e não pela performance. Exatamente. Que nem, por exemplo... O que ele fez já? Esse aí, o que era? Eu acho que foi a performance desse fim de semana que ele cantou lá no palco. Eu não lembro exatamente qual a música que ele cantou, mas é que ele faz mais gracejos do que canta. Mais caras e bocas do que vós. Ele não é afinado. Ele é uma pessoa super divertida, gente. Ele é legal para o programa, eu acho interessante a participação dele. Só que assim, em termos de cantoria, por exemplo, a Carol Trentini já saiu da competição. E eu acho que a Carol Trentini está sendo assim, não é, meu Deus, um primor da voz, mas ela estava cantando muito melhor e mais afinada do que o Erie Johnson. E o Erie Johnson não é afinado. Ele sabe que ele não é cantor. Ele está ali para brincar, se divertir e tudo mais. Só que o puxa-saquismo dele com os jurados e o fato de ele ter muitos amigos no meio artístico, está fazendo ele ganhar nota 10. E ele está ficando na competição. Olha aí. Pois é. O João Cortes, por exemplo, que na semana passada, gente, ele me fez ficar arrepiado em todos os pelos. Quando ele fez uma performance da música da Nina Simone, ele está atrás do Erie Johnson na competição. Eu falo, gente, como que pode? Como que pode? Você vê que o Erie Johnson vai ganhar só porque ele tem amigo? Então, ganhar eu acho too much. Porque assim, a Thaís Araújo pegou, além de fazer essa observação na competição, fala, olha, você tem muitos amiguinhos aqui, né, que estão te dando 10. Foi o caso da Sandra de Saia e do Diogo Nogueira, que deram nota 10 para ele, gente. Eu sei o menor cabimento. Ela falou assim, a nota final do Erie Johnson não foi legal. Não foi legal. Tanto que a Lua Blanco superou ele nessa semana. A Lua estava atrás. E aí, ela pegou e falou assim, olha, isso é um recado do pessoal de casa para você. Acho que o pessoal não está gostando. Ela falou ao vivasso. Ao vivasso. Então, assim, a gente sabe que ali... Ela está muito preocupada comigo não, né, com a amizade ali. Seja assim, meu bem, porque apresentador natural é o que a gente precisa. Exato. Não de gente puxando o saco, passando a mão na cabeça, falando que está tudo lindo, porque a gente que está em casa assistindo sabe que é tal que é da firma, né. Não dá para falar que apresentação maravilhosa. Sendo que em casa eu estou aqui, ó, tampando os meus ouvidos porque está fogo de ouvir. Eita. Mas assim, tirando isso... Ela está arrasando. Ela está mandando muito bem. Muito, muito, muito bem. E não só ela, viu, Rê? Não só ela. A Jennifer Nascimento, que assim, ela tinha feito até então poucos papéis expressivos na televisão. Agora ninguém mais vai esquecer o nome dela. E também a Malu Rodrigues, que era outra atriz pouco conhecida do público, mas bastante conhecida do teatro musical, que está arrebentando as duas, ó, liderando a competição. Que beleza. Muito bom. Então, parabéns, Thais Araújo. Deixa eu agradecer o vestido de hoje, compinha, para o pessoal que está em casa. Muita gente elogiou meu vestido. Eu também achei lindíssimo. É da Zinzane, viu, gente? O telefone de lá é o 31710427. Inclusive, ó, beijo para a Silvana, que falou que o vestido é lindo, a Drica. Ah, também, deixa eu ver o nome da linda aqui, ó, a Leia disse que tem um casamento. Ela gostou desse modelito, pediu o nome da loja. Então, é a Zinzane, 31710427. O brinco da Rincavesque, 37910180. E aí, Gabi, dá tempo de contar mais. Ah, vamos rapidinho. A Globo está reduzindo o salário dos narradores de futebol. Pensando em economia. Olha. Também puderam, né, Galvão Bueno, que ganha aí por volta de 1 milhão e 200 mil por mês, foi chamado para uma negociação salarial para ganhar entre 500 e 600 mil, conta que é o Dias. Então, é importante porque a Globo está pensando no caixa. Galvão Bueno produz pouco, vai ganhar menos, né, não faz sentido. Kleber Machado também foi chamado, enfim. Eu acho que é uma política de cortes que não vai afetar tanto o caixa dessas pessoas, porque vamos combinar, né? Ah, já ganharam bastante por bastante tempo. Ganhar 500 e 600 mil reais, gente, por mês, não é pouca coisa, não, viu? É uma bela de uma grana. Gente, voltamos amanhã, né? Claro, meu bem. E siga a gente nas redes sociais, por favor. Arroba Gabi Perline, arroba Regiane Tapias e o nosso amado Revista da Cidade, arroba Revista da Cidade. Manda um beijinho para o pai da Rô, que está assistindo o programa agora. Beijo, seu Ronaldo. Beijo, seu Ronaldo. E amanhã a gente volta às 9h30 ao Vivaço, tá? Beijo para você, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto